oi gente tudo bem hoje o vídeo vai ser falando sobre os quatro tipos de nebulização para sinusite a nebulização é um ótimo tratamento caseiro para sinusite seja do tipo aguda ou crônica seca ou com secreção pois ajuda a unidificar as vias aéreas e a fluidificar as secreções desobstruindo as vias respiratórias e facilitando a respiração idealmente a nebulização deve ser feita de duas a três vezes ao dia por aproximadamente 15 a 20 minutos e de preferência pela manhã ou antes de dormir existe diferente forma de fazer uma nebulização sendo que a mais comum inclui respirar o vapor de água do chuveiro fazer nebulização com soro fisiológico ou respirar o vapor de algum tipo de chá de erva como a buchinha do norte ou de eucalipto nebulização com água do chuveiro uma excelente forma de tratamento caseiro para sinusite é a nebulização com água do chuveiro basta ficar no banheiro com a porta fechada e deixar a água do chuveiro bem quente de modo que gere muito vapor depois basta sentar-se confortamente respirando o vapor não havendo a necessidade de se molhar e é importante que esse procedimento seja feito por aproximadamente 15 minutos várias vezes ao dia o alívio do sintoma é imediato e pode ajudar o paciente a adormecer mais facilmente mas esse não é um procedimento muito econômico uma vez que se gasta muita água além disso se o chuveiro não estiver devidamente limpo e se tiver mofo ou bolor esse procedimento é contraindicado pelo risco de respirar fungos e bactérias nocivo ao organismo que pode agravar a sinusite nebulização com chá de erva a inalação do vapor de erva também é uma outra forma de tratamento natural para sinusite que consegue aliviar seus sintomas trazendo uma melhor qualidade de vida basta preparar um chá de camomila buchinha do norte eucalipto ou casca de laranja com limão esperar amornar um pouco e então respirar o vapor por aproximadamente 20 minutos é preciso ter cuidado para não respirar o ar muito quente uma boa forma de utilizar este chá é fazer uma nebulização colocando o chá numa bacia posicioná-la numa mesa e sentar-se na cadeira inclinando-se levemente para a frente para conseguir inspirar o vapor nebulização com soro fisiológico a nebulização com soro fisiológico é um ótimo auxiliar no tratamento da sinusite pois além de facilitar a respiração pode servir para a administração de medicamentos aleatórios para fazer a nebulização em casa deve-se colocar no copinho do nebulizador cerca de 5 a 10 ml de soro fisiológico posicionar a máscara próxima ao nariz e então respirar aquele ar deve-se manter os olhos fechados e estar sentado ou encostado em uma cama confortavelmente pode-se fazer esta nebulização por 20 minutos ou até o soro acabar não é recomendado fazer a nebulização deitada pelo risco de aspiração das secreções nebulização com remédio a nebulização com remédio geralmente é diluída com soro fisiológico e é só deve ser feito se for recomendado pelo médico também se pode fazer nebulização com o vique vaporulha colocando duas colheres de chá de vique em uma bacia com 500 ml de água quente e inalar o vapor no entanto, seu uso só deve ser feito sob orientação do médico porque em alguns casos o vique pode aumentar o muco nasal ou inframar as vias respiratórias quando a nebulização não deve ser realizada não existe contraindicações para a nebulização com soro fisiológico e ela pode ser feita em bebês, crianças, adultos e exclusivos durante a gravidez contudo, quando se trata de utilizar medicamento deve-se falar sempre com o médico antes de se utilizar prantos medicinais no tratamento da sinusite também deve-se informar o médico devido ao risco de interação medicamentosa e toxicidade Obrigado por assistir esse vídeo até aqui se você gosta desse tipo de conteúdo compartilhe o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal para ficar bem informado Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau